Tem, inclusive, uma coisa, Marcos, que o Alex mandou pra gente, que ele falou assim, o Alex, como é que o Alex fala? Eu vou falar o que ele me falou e você faz a palavra dele, você imita muito bem. O Alex falou assim, sabe o que seria legal vocês fazerem lá na terapia? Ler os comentários nas redes sociais sobre o show de vocês, o show da série B. O Alex falou isso, né? Não desse jeito, ele falou. Sabe que seria muito divertido? Gente! Gente, peguem os comments. As pessoas falando e vocês, ai, os rentes. Ele mandou aqui, eu não vi, eu vou abrir que tá no nosso grupo. Lê aí que eu tô sem óculos, lê aí, Marcos. Vamos lá, vou ler. Engraçado que eu conheci o quatro amigos por causa do Di. Achava ele o máximo. Aí depois, gostei mais do Afonso e do Tiago. Aí quando eu assisti eles pessoalmente, no teatro, adorei o Márcio. Esse sim, muito injustiçado. Filha da puta. Quem é? Não, vai falar o nome sim desse filho da puta. Toma no... Acho que eu cheguei em casa e falo, eu odeio viver, né? Acho que... Quem é esse desgraçado? Deixa eu ver o nome aqui, ó. Fernanda Guimarães. Minha esposa, que cuzona. Foda-se. Vamos ler o santo aqui, ó. Márcio, te gosto. Mas o Di não dá, né? Ele é várzea. Você só pegou também o comentário falando bem de você, né? O filho da puta. Foi o Alex. Não, vou ler um aqui. Vai se fuder, tá? Me escolar. Eu vou ler um aqui, bom, aqui, ó. Tá escrito aqui, ó. Adoro o quatro amigos, mas vou ser sincero. O Di é o melhor de todos. Ó. Muito engraçado. Piadas inteligentes. Não apela, não força. Claramente, carrega os três nas costas. Obrigado. Tem porra nenhuma aqui. Mano, cuti. Eu achei que eu tô aqui olhando. É que ela apagou a mensagem. Ela escreveu e incluiu depois. No papel. Vai cagar. Não. Vou ler aqui, ó. Engraçado é ver a cara que disse que iria salvar o Santos, criar um espetáculo chamado Série B. Isso é uma vergonha. Isso é uma vergonha, tio. Você, sinceramente... Eu fui salvar, mas não tenho culpa que tem a porra do Lucas Lima no time. Tem a porra do Mendonça. Tem um bando de mongoloide jogando naquela bosta. Lucas Lima, filho da puta, voltei pra... Mano, no dia que foi rebaixado, tava lá, né, na vila. Cheguei em casa pra desabafar, Márcio. Só que, infelizmente, o único que a pessoa tinha lá é minha esposa, né? E minha mulher não tá nem aí pro Santos. Puta mina escrota do caralho. Eu também acho. Aí eu cheguei assim e falei, porra, Fê, vai tomar no cu esse Lucas Lima. Pau no cu do caralho. Não tem a porra de um amor a nada. Cusão, minha mulher. Calma. Precisa ficar puta assim só porque o cara terminou com a Sandy. Próximo. Tem mais? Não acaba essa porra também? Não gostei desse quadro, não achei chato. Tem mais dois. Lá vem. O que será que o Márcio separou pra ler falando mal dele? Me perdoem, mas na minha opinião, o único que tem piada boa do conteúdo mesmo é o Márcio. Ah, vai tomar no teu cu, não tá isso aqui não, nem fudendo. E aí, ó. Não tá. Ó aqui, ó, tá em branco também, filho da puta. Eu tô lendo no celular, sai fora. E aí, Afonso e Tiago estão tão apelativos que chegam a perder a graça no excesso de sacanagem que falam e parece que se não falar de putaria... Eu gostei, né? Não, você tá lendo muito rápido, acabou de apreciar, essa mensagem é maravilhosa. Vamos curtir cada palavra, sílaba por sílaba no que tem nessa frase. Não, fala devagar, eu quero ouvir, sabe? O Afonso e Tiago... A meia melhor pessoa do mundo é essa. Minha preferida. Vamos pôr no 1.0 do WhatsApp. O Afonso e Tiago estão tão apelativos que chegam a perder a graça no excesso de sacanagem que falam e parece que se não falar putaria não tem assunto bom para abordar. E o Di não preciso nem comentar... Ah, vai tomar no cu, não! Chega! Vai se fuder, filha da... Você lê devagar ainda o bagulho? Não, cancela esse quadro, chato. Vamos falar de coisa boa, pô. E o Marcelinho? Ah! Ah! Que coisa maravilhosa! Eu tava na tardezinha, Márcio. Eu tava na tardezinha, o Marcelinho foi na tarde. Vocês todo mundo sabem o que aconteceu com o Marcelinho, né? Todo mundo viu, né? Todo mundo tá ciente disso, pô. Eu tava lá na tardezinha. Também peguei uma casada lá, acredita? É, peguei, peguei, consegui, porra. Era a minha esposa? É, era, mas consegui. E vale que a proposta era pegar a casada e eu peguei. E diferente do Marcelinho, eu já moro num cativeiro com ela há 13 anos. Aí os caras falando, coitado do Marcelinho, ficou num cativeiro. Ele tá acostumado, o cara já foi no podcast do Vilela, oito horas lá. Isso é verdade, mas no podcast do Vilela, você não sabe quando você vai embora. Você tem que dar tchau pra família. Não, mas aí ele teve que fazer os vídeos lá, né? Ele foi coagido mesmo, o cara com a arma na cabeça. Imagina, deve ter dado a saudade no Marcelinho, assim, na época que o único 38 apontado pra cara dele era a pica do rincón no vestiário. Não, mas eu vi na reportagem que era uma 9mm. Ih, então é o vestiário do Quatro Amigos. Duro. 9mm, bem na bala já que fala. Tem cheio de tensão. Ai, ai. O que eu achei... É muito ruim mijar na perna, sabe? Oi? É muito ruim mijar na perna. Eu tô com medo de perguntar quem que mijou na sua perna. Eu mesmo. Ah, ufa, que susto. Falei, o que tá acontecendo nesse camarim enquanto eu tô no palco? Os caras ficam vendo o vídeo do Bolsonaro, é igual o The Shower agora em todo mundo. Mas eu, pô, sabe o que eu achei mais engraçado? Vai ser meio escroto o que eu vou falar, mas, pô, sou eu, então foda. É, precisava falar concordar tão rápido também. Porque, repara, o Marcelinho, a primeira coisa, quando ele foi liberado, é que ele fez questão de fazer e falar muito rápido. Ele falou, gente, pelo amor de Deus, eu não tava pegando essa baranga. Ele falou, não, tava com uma arma apontada na minha cara. Você acha que eu ia pegar isso? E o Marcelinho, como se ele estivesse nele, o Marcelinho tá, meu Deus, hein? Nossa senhora. Ele tá tomando uma madeira de glúten. O bicho tá inchado, Marcelinho. Olha, acorda, come pão com lasanha, esse filho da puta. Tá, picou a abelha. Não, mas pegou a mina zoada. Tirou o cinto. A mina era um cão, a mina era a filha do compadre Washington, aquela porra ali. Mildo, o maluco é o pé de anjo e a pica de São Jorge. Guerreiro, né? Eu tô casado e eu fiquei com... Eu acho que é mais decepção pra ela, eu também acho. Muito, tá louco. Ela fala que ela é casada e ficar com o Marcelinho carioca também, puta que pariu também, né? O Marcelinho já foi, né? Se você fosse pegar um jogador do Corinthians, qual você pegaria? O Cássio. Nas proporções, o Ronaldo, né? Que é o único que pega homem. Na estatística. E o Marcelinho é tão filho da puta que ele quer ser mais ídolo que o Ronaldo, que ele pegou a mina que é a cara do traveco do Ronaldo. É o André, é o André. É o André. Ele fala igual, Alex, onde eu sou travesti André? Andrezão! O Ronaldo chega e fala... Sabe a brincadeira que eu mais gosto? O cara fala pro Ronaldo Andrézão. Pô, ia ser maravilhoso. O Ronaldo entra no motão falando Andrézão. É a choradinha. Ele não fala assim, o Ronaldo fala Andrézão. O Ronaldo, você já vira o Ronaldo? Lembra do Ronaldo comentando a copa? O Ronaldo, ele fala assim, o sei lá, o Galvão falava... Ei, Ronaldo, o que você tá achando do jogo? O maluco parecia uma maquininha... O Ronaldinho que você tá achando do jogo? Quando o comentário é mais interessante, tá no 220. É!